Eu aqui não fico mais A esperar passar os anos Vou levar junto de mim Minha velha calça jeans Na mala dos meus sonhos Deixa a estrada me levar Minha vida está chamando Sei que vai doer demais A falta dos meus pais Que vão ficar chorando Se a saudade me alcançar E cruzar o meu caminho Tô levando um violão Pra acalmar meu coração E não me sentir sozinho Posso até me machucar Sou apenas um menino Que já aprendeu sonhar Mas precisa encontrar Seu lugar e seu destino Deixa a estrada me levar Minha vida está chamando Sei que vai doer demais A falta dos meus pais Que vão ficar chorando Se a saudade me alcançar E cruzar o meu caminho Tô levando um violão Pra acalmar meu coração E não me sentir sozinho Posso até me machucar Sou apenas um menino Que já aprendeu sonhar Mas precisa encontrar Seu lugar e seu destino Que já aprendeu sonhar Que já aprendeu sonhar Mas precisa encontrar Seu lugar e seu destino Seu lugar e seu destino Seu lugar e seu destino E não me sentir sozinho O que já aprendeu são Seu lugar e seu destino Obrigado.